O arrombamento aqui no Colégio Carlos Gomes aconteceu na tarde deste domingo, segundo as informações da direção da escola. O professor Márcio Nora, diretor do Colégio Carlos Gomes, que atende 840 alunos do ensino médio na zona sul de Pato Branco, conta pra gente, professor, como é que foi, que horas o registro pelo sistema de alarmes da invasão da escola. Eu recebi a ligação do sistema de segurança, era 18 horas, que o pessoal já estava aqui e o bandido, o ladrão, ainda estava na escola. E nós tínhamos que vir aqui pra dar acompanhamento. Eles já tinham acionado também a polícia, né, e quando nós chegamos aqui, o bandido tinha fugido. Ele conseguiu se esconder dos seguranças e no momento que deu a oportunidade, ele saiu correndo e fugiu. Ainda bem que houve, que nós tínhamos um monitoramento, porque senão o projuízo poderia ter sido muito maior, né. O que ele elevou, professor? Ele elevou cinco notebooks desse dispositivo, que é um projeto do governo do Estado, com o governo federal. Professor, é um notebook que tem essa capa característica verde identificada do governo do Estado, quer dizer, quem visualizar, quem ver, avisa por isso que tem ladrão na área. Exato. Até não vai ter utilidade nenhuma, porque no primeiro acesso que ele tiver, a gente consegue bloquear, porque nós temos todos os Mac Address dele, tudo organizado. Mas o mais triste é você roubar um equipamento que não é do Carlos Gomes, é da comunidade, não foi roubado a escola, foi roubado os alunos. Porque é nesse computador que os professores estão fazendo seus meets, é nesse computador que os alunos vão utilizar quando retornarem para o sistema presencial, o híbrido, que é o nosso sonho. Então, o que nos deixa tristes, né, porque é muito investimento dentro de uma escola, com muito batalhado, com muito suor, e a gente acaba perdendo equipamentos para uma pessoa que não tem nada a perder nesse mundo aí. Foi identificado por que local da escola eles entraram aqui, acessaram o interior? Eles acessaram aqui pelo saguão, ele quebrou um vidro e entrou no saguão. Quando ele acessou na Secretaria, disparou o sensor e aí já foi acionado, o pessoal veio bem rápido para cá para dar atendimento, mas infelizmente ele já tinha consumido com cinco equipamentos nossos. Obrigado, professor Márcio Nona, diretor aqui do Colégio Carlos Gomes. Portanto, se você ver este computador, capa verde, com o logo do governo do Estado do Paraná, avise a polícia 190 imediatamente para que a gente possa ver aí esses equipamentos devolvidos à escola, local de onde eles nunca deveriam ter saído. Com imagens de Zumba Peroni, repórter Beto Rossati, para a TV Sudoeste, a TV da nossa casa.